O que você acha que é fácil ganhar quatro vezes e se manter lá se você passa por muitos momentos bem difíceis, momentos que você repensa se você está seguindo o caminho certo, você pensa em desistir muitas vezes. O bagulho foi ir feliz. Boa, boa, Vinícius. Ansioso para ativar no competitivo DNV. Bora, mamãe. Valeu para esse começo. Qual foi o sentimento que você estava tendo depois que caíram para a LOWER, depois de jogar PEN? LOWER. Assim, diferente dos outros splits eu fiquei meio preocupado e talvez não querendo aceitar muito a realidade que a gente estava, porque a gente é uma line campeã, a gente foi quatro vezes campeã seguida e eu queria, desde o começo, fechar com chave de ouro, cinco campeonatos seguidos e conseguir terminar o campeonato dessa forma boa. Mas depois que a gente caiu para a LOWER ali, eu vi que as coisas estão um pouquinho mais complicadas do que antes e que a gente precisava se dedicar muito mais. Mais um mês para a conta pai. A pai enganando essa final, quais são as chances de sair do play-in? Essa retomada para a gente varrer toda a LOWER. As chances? Obrigado, Davi, pelo sub e 50%, né cara? Ou passa ou não passa. LOWER e terminar campeão mais uma vez. Não aceitando já a derrota, porque a gente compete, mas sabia que o caminho ia ser bem, 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 bem difícil. E nos poucos que a gente teve, tiveram várias discussões ali, mas eu acho que mais para o fim da semana a gente já conseguiu se alinhar um pouco mais, o Gian chegou para salvar também. Então, estou confiante, apesar da semana difícil, acho que todo mundo tem... É, 50% bem baixo. ...no stage de jogar bem e a gente se encontrar melhor do que nos treinos também. Eu espero que eu jogue bem, é isso. Estou confiante que eu vou jogar bem. Bom, acho que a semana que a gente treinou contra a Red foi bem difícil. Existe um mundo com o TNA, mas eles não vão jogar com o TNA, eles vão ter ganhado a PSG. ...nos treinos. Acho que... É... A gente estava desempenhando bem estranho, assim, acho que nosso... Como a gente estava jogando, principalmente no early game, estava bem esquisito. A gente não estava se entendendo direito como equipe, acho que a gente estava passando por um momento que... Eu nunca tinha passado na minha carreira, para ser sincero, a gente estava... Sei lá, parecia que estava todo mundo bem cansado e a gente não conseguia mais progredir. Então, foi uma semana bem esquisita. Deixe todos jogar juntos. Se perder da PSG e ganhar dos outros... Mas você vai... Vamos supor... Perdeu para a PSG. Aí vai enfrentar um time lá da... sei lá, da puta que pariu, Oceania. Que tem que ganhar, aí ganhou. Vamos supor que ganhou, né? Já tem a chance de perder. Vai ter que enfrentar de novo na frente. Porque... Magic Lions e PSG vão se enfrentar e vai ter que enfrentar o perdedor desse time depois. Aí vai. Aí vai. Vamos dar um abraço e é só. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Você vai. Croc, Croc. Tudo bem. É assim? Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Mas aí já foi a melhor participação. A melhor participação da ONG. Vamos lá? Vamos lá. Sem medo! Um, dois, três, golão! Tá bonito, não? Vamos lá. Hoje é a primeira vez. Hoje é a ideia do robô. Hoje é 3-0! Vamos ver a Loud! Naturalmente hoje eu acho que vai ser 3 a 2. A gente vai fazer um abraço pra ela. Pra ela. Eu acho que é o ilustrativo da Loud. Eu sei que a Loud estava numa época bem complicada, mas eu acho que assim como ele fez o passário, É, dá para ver, meio que o team estava sem confiança já, eu acho, tá ligado? É, não tem condição. Eu sempre falo que eu vou botar o prêmio nessa e não boto. É, e vai ter pouco anúncio, né? Quatro min já passou. Quatro min. Meu Deus, o vídeo tem 37 minutos. Que isso, cara? Tem que monetizar o momento. Como é que é? Calma aí. Gigi bot? Que isso, cara? Inibe. Tem super min ouvidos aí, T2. Mano. Agora eu estou mid. Agora eu estou mid, mano. Cara, esse jogo... Desanima muito, cara. Desanima muito, cara. Abre live dessa merda, viado. Porra, cara. Porra, cara. De três jogos. Dois autofio. E eu devo ser o temido? Pegar a NASA, Smith. Meu Deus, eu não tenho nasus. Puta que pariu. Eu queria ir de nasus mid, mano. Minha conta é que eu tenho que comprar, mano. Tipo, eu tenho bagulhinho para comprar tudo, mas... Não tem um botãozinho, tipo, comprar todos, tá ligado? Ah... Smolder? Smolder... Smolder... Contra boneco AP é foda, velho. Ele apanha. Geralmente pega o Smolder contra ADzinho o mid. Tipo, um KO. Vamos ver, vamos ver. Smolder, Smolder, Smolder. Podemos matar alguém? Talvez não. Podemos ir? Podemos ir ou não? Meu Deus, é o dive louco. Meu Deus. Meu Deus, robô. Desanima muito, desanima muito. Meeple, não tem flash. Ah, meeple. Ah, meeple. Just be alive, just be alive. Tá vendo que o robô jogou bem nessa play? Ah, meeple, guys. Robô, robô, robô. Ó, matou MF, tirou GA, matou a Hell. Desanima muito, desanima muito. Meeple, não tem flash. Mano, ele tava 0-7. Que porra é essa? É, eu vi. Talvez não. Podemos ir ou não? Guys. Robô, robô, robô. Eu tô tentando. O team pegou o agro. Mano, o team pegou o agro e ele teve que correr pra trás. Aqui já fudeu tudo. Aqui já fudeu tudo. Aqui já fudeu tudo. Aqui foi greve, tá? Greve G. Just be alive, just be alive. Yeah, yeah, yeah. Ah, maybe they did it. Ah, they did it. Don't need Woprox. Yeah, 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 greve. Greve, yeah, yeah, greve. Greve, yeah, yeah. Meeple, meeple é Miss Forte. Please, in the game, don't fight for idea. We just make idea and follow, right? Why we are discussing about play, why we do this kind of thing in the game? I played so bad, yeah, it's so good. Can I give an example of that? Like, when, like, a clock said, because ready to push one extra wave, they go top, something like that. Yeah, I feel like in the game, we need to put more, like, energy in, in emergency, no jogado, tá ligado? Because if they were in the top, man, we have to be good already, right? You have to be fast. You have to be fast. You have to be fast. Yeah, so, we have to be fast already, right? I mean, due to the draft, maybe it's a little difficult, because we can't really see the opportunity to engage, but still, we have to keep the pressure off to make more freaks. Gabigol mandou 3 reais, a ETT vai continuar no competitivo ano que vem? Sim. É a minha intenção, meu mano. Mas, a gente não sabe o que vai rolar aí, né? Nas conferências Flintstones. Vamos ver. I'm going to play a lot of games. It's too hard for them, man. If we play our game, maybe we're in risk. So, let's go through the side, and then first we make something like this. We want to run, or not? If they give lumbar, or low card... What they said, we buy only, or me good, because Chink can go AD mid-easeer if he want, like Cork, Ezra. So, I'll come back. You think that game is fine? I'll come back. I'm supposed to miss game, I'll go to deep. I don't think they'll ban Ash anyway, if we drop, it's all. Outro music. Outro music. Outro music. Outro music. I think he's no Malki no rumble. I'm not getting out of here. I understand. I'll see. Semi Jack, Sérgio, maybe Malki. E Landwalt e Kroo, vocês precisam se encaixar com o reset, juntos. Assim como, em cerca de 10 minutos, quando a primeira vez tentamos controlar os dois lados, Kroo precisa ir à base para comprar item, e você só volta, e os inimigos vão ter cuidado de nós. Então, nós precisamos se encaixar melhor. Isso, molde, isso, molde. Eu posso controlar, e vocês precisam resetar, e vocês esperam. Eu quero jogar de Jeans. Se você não tem ult, 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 e você não tem ult. Eu peguei muito mal nesse jogo, mano. Como é? Tem alguém, arrozinho. Caladinho. Primeira do dia. Eu peguei muito mal, mas... Tem um cuscuzinho aqui. Eu peguei para isso. O suco tá soltinho. O suco tá soltinho. Tá que pariu. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos, sem palco, sem break, caralho. Juro pela alma da minha mãezinha. Eita, ai, ai, ai. Eita, ai, ai, ai. A gente usa Monday pra tudo. Pra gerir todos os nossos leads. Caralho! Mano, vai ser de 4 em 4 minutos. Não vai dar, viado. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem uma costelinha, velho. Eles não estão tão baixos. Eles não estão tão baixos. Eu posso cair. Eles podem cair. Nós podemos pôr eles. O Skarner usa ult, certo? Sim. Eu tenho ult. 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 Help Robo. Help Robo, galera. Eu posso ult. Pegue, pegue, pegue. Oh, Skarner. Olha o Skarner. Skarner, não tem flash. Talia, não tem flash. Talia, não tem flash. O Talia, o Talia. Meeple, não ult. Drake, Drake, Drake. Eu não tenho flash, ok? Eu preciso do BTP ou não? Não. Não, não, ou não. Th‑層 ainda tem flashder. Eles bindingirem. Não retinais. O Talia, eu tenho now-to-Ton. людo, intern estour. Iu pessoal não está. Eu estou comniこちら. Nu estou tentando. Eu estou na vida em bomba. Mesmo não. ElesUS kommer. Eles Q Kollegen. Lug Ter Miglia. Vamos, 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 vamos. Eles vão parar, eles vão parar. Nós temos o Deep Pryo, nós temos o Global Woods, nós temos tudo. Como eles podem pôr no meio? Por que nós estamos preocupados? Eu não tenho ideia. Nós não podemos jogar o jogo se nós estamos muito preocupados. Nós estamos tão preocupados, nós não estamos jogando o nosso jogo. Nós estamos apenas assistindo eles jogarem. É a última vez, pessoal. Se nós não fazemos agora, GG. Eles já ganham dois jogos. O que estamos esperando para fazer? Eu quero jogar Korkin. Esse cara é tão... Nós precisamos de lutar. Primeiro, nós temos que escolher um lado. Vamos para o Blue novamente. Para mim, Blue e o primeiro é o Big Mid. Então, nós escolhemos o lado Blue e o Blue. E quando nós tentamos bater, garantir que nós salvamos nossas habilidades. Nós estamos apenas dando 3 kills cada vez. Nós precisamos de frente ao frente. Eu não conheço esse jogo. É tão estranho. E tão forte. Eu 1-shoti a todos. Eu 1-shoti a todos. Eu 1-shoti a Skarner. Eu tenho 1 window para lutar no lado. Ele apenas morreu. E eu perder a flecha. Agora, na próxima vez. Se você está na mesma situação na última midway. Eu não sei o timer. Quando o Zik está no top. 1-8. E eles contestam o midway. Eu acho que nós precisamos ir no midway. Nós precisamos ir no midway. Nós precisamos ir no midway. Salve pai. Manda um salve para o Mano Manoide. TMJMPA. Salve Manoide. Valeu aí pelos dois irmão. Salve pai. Quem ganha hoje no tênis? Responde a jogo rápido. Dinamarquês ou brasileiro? Brasileiro, óbvio. Ok. Escute. 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 Então... Nós queremos ir no coro aqui. Não é? Então nós queremos ir? Mas se... Nós temos... Nós temos... Nós temos... Nós temos... Nós temos... Nós temos... Então nós podemos procurar... Leuzera mandou 3 reais. Ou... Fala pai. Joaquim riu batendo a porta. Vai colar algum dia? Hum. Está batendo na porta mesmo, velho. Eu estou esperando chegar mais perto... Para ver a previsão do tempo. Sempre muda muito. E cara... É difícil eu sair de casa, mano. E esses eventos sempre chove. E me tilta muito. Se for chover eu não vou. Se for chover eu não vou. É. Lifting play D, eu acho que sim. O que? O que você disse? Você falou que já tem mid ban e eu nem do mesmo jeito não. O que você disse? Muito caseiro hoje em dia. Porra. Eles vão pegar... Seja e ele. Vamos pegar. Tinta balada aí. Porra. Tinta balada aí. Porra. Tinta balada aí. Imagina o Root. Esse aí foi um jogo de Ashe. Mano, ele tentou muito. Se ele tiver um bom AD Carry, ele vai pegar a luta. Ele não vai pegar. Porque ele vai pegar. Não vai pegar. A mesma coisa. Ashe, né? Ok. Para mim, é o primeiro Big Mid. Caralho. Sim, eu já disse. Eu posso jogar contra o Renato Sijuan. Kassante. 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 Nós ainda podemos ver o River Swift. Vamos lá. Eles jogaram muito ruim. Nós podemos ganhar. Sim. 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 Então, nós focamos em fazer as coisas. O que devemos procurar. E... Veja a janela. Engagear. E começar a luta. Não se preocupe. Não se preocupe de luta. Agora ou nunca, mano. É agora ou nunca mais. É agora ou nunca mais. É agora ou nunca. Pelo amor de Deus, mano. Tem que ser. Vamos lá, pessoal. Vamos jogar o nosso jogo. Sim, vamos lá. Eu tenho muita confiança nesta campeonata. Ok. Vamos lá. Nós confiamos em você. Ninguém está pronto? Eu engageo. Nós matamos o NAR. Raka. NAR para mim. Lília não dorme. Lília não dorme. É um cara da low. NAR, NAR, NAR. Vê o NAR? NAR não flash. Líliazinha ultimi. Eu tenho que matar todos. Nós matamos o NAR. Lília não ultimi. Eu posso lutar. Legal, Croc. Eu vou. Eles conseguem o Drake, ok? Eu estou em um lugar. Eu estou em um lugar. Eu posso ajudar o RUT? Ah, LUT. Lília tenta me marcar. Lília não ultimi. Lília? É nóis aí, mano. Tamo junto, mano. Tamo junto, mano. Tamo junto, meu mano. Falei pelo carinha aí pra eu acompanhar muito tempo, mano. Lília ou o cara? Eu vou ir atrás. Lília. Lília. Estou aqui. Eu estou perto. Eu vou. 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 Ele não aguarde enquanto tanto enquanto." É nóis, irmão. ALEU. Nirei, 12 mano. De Conte seu novo carinho. E a止 pra tua, galera. O que é isso, mano? Boa noite, por favor. Obviamente fiquei triste, né, porque acho que tava todo mundo, pelo menos eu tava na cabeça de terminar esse split com mais uma vitória, sendo campeão mais uma vez, fiquei muito puto depois do jogo, fiquei chateado de ter perdido, mas a real que depois, quando a gente tava voltando pra Havan e pensando sobre, uma hora a gente tinha que perder. Foi um time muito vitreoso aqui no Brasil, foi um time que fez muita história, todos os jogadores que passaram por esses últimos splits deixaram o legado dentro do CBLOL e dentro da Loud. Então, acho que faz parte, eu vi como um ciclo se fechando assim, uma hora ia ter que acontecer, não sabia quando, mas uma hora a gente ia perder. Acho que foi esse momento, foi o momento que precisava, foi o momento pra finalizar toda essa história que a gente criou, toda essa história que a gente viveu juntos. Então, nossa jornada no marco terminou aqui. Obrigada a vocês, toda essa temporada. E eu desculpa, nós terminamos assim. Mas, eu realmente agradeço a todos os seus trabalhos. O momento que nós tivemos, eu sempre lembro de lembrar. Obrigado por ter mais de dois anos, juntos. Sim e Luba. Obrigado por ter me reuniado por ter mais de uma e meia e meia com meu irmão e meu irmão e meu irmão. Obrigado, Igor, por ter muito trabalho de me. Obrigado, Igor, por ter muito tempo de me. Obrigado, Igor. Eu vou ter apenas um bom memória, se eu posso. Obrigado, Igor. Obrigado, Igor. Obrigado, Igor, o Kais, o Tali, todos aqui. Obrigado por ter sido meu porque ele está olhando para ele. Obrigado, Igor. Ele foi mó fofo, mano! Ele foi mó fofo, mano! Maluco Beleza mandou 3 reais. Tete, você sabe a diferença entre uma mulher, um poste e um bambu? Tá bem gracinha. Tudo bem? Olá, e several anos agora ficouyncrasio. Um tempo que não twelve ou vencer? Neste ou vencer, não foi antes. L eficiência está muito existente. E aí Sempre com o mais brabo. TMJ Pai. Caralho! Tamo junto, mano. Uma verdade, ninguém tira a nossa história. Nenhum time até agora fez o que nós fez, entende? Então, eu tenho orgulho totalmente dos meninos até aqui. Maluco Beleza mandou cinco reais. Um poste pisca em cima, a mulher pisca embaixo e o bambu enfia no seu cu. Tamo junto. Amém. Eu me sinto que isso é um... ... ... ... ... Eu acredito que eu não poderia influenciar muito, eu não sei se eu posso lembrar o tempo e voltar a um certo momento, se o resultado vai ser diferente, então eu diria que vai ser o mesmo. Ok, ele conhece? Honestamente, eu não tenho muito desculpa, porque cada vez eu tento fazer tudo o que eu poderia fazer, então eu não gosto. Obrigado por compartilhar, eu estou muito desculpa, porque o resultado ainda existe porque vocês podem nos culparem, vocês podem nos chamar, então vocês podem nos curtir, então por favor, sejam lá. Ok, eu vou dar um abraço e me desculpa. Eu vou dar um abraço. Eu posso sentir o que eu estou fazendo. Isso é definitivamente como não quis terminar. E isso pode ser a última vez que jogamos juntos. Mas a realidade é que nós competimos. Competição é uma das maiores coisas do mundo. Nós sabemos que não importa o quanto bem nós somos, há sempre um 50-50. Competição é loucura. Mas veja... Essa é a última vez que o Krak está no Brasil. E... Eu só queria tomar um minuto para pegar ele. Obrigado por tudo Krak. É muito bom. É inglês Krak. Ele não está gostando do 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 Krak. Obrigado pela oportunidade Obrigado por você Aparte do que você fez no passado Hoje nós somos 4x campeões Principalmente muito por você Obrigado, mano Nós desejamos que você tenha muito divertido na army Por favor, enviamos fotos Obrigado muito, mano E para o Igor Eu sei que todo mundo sabe que o Igor teve uma jornada muito difícil Para chegar a uma equipe que teve muitas diferenças Muitos desafios Todo mundo vê o quão difícil você trabalha para chegar aqui, mano Estar com os melhores jogadores do Sibilo Foi um bom tempo Esse é o último Sibilo Esse é o último Sibilo Não vai haver mais outro É o último Sibilo Vamos lembrar os muito bons momentos Porque eu sei que nós ganhamos essa jornada Mas nós ganhamos uma jornada fantástica É o último Sibilo É o último Sibilo Muito obrigado Especialmente nos últimos dias Eu realmente vi ver o quanto você realmente quer E o quanto você realmente ganha Então, obrigado 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 Eu realmente acho que isso é só o começo Para a dinastia que nós vamos construir Para o último Sibilo Para o último Sibilo Eu sei que todos vocês realmente gostaram Para o último Sibilo Mas eu muito feliz Para estar aqui Para estar aqui Muito feliz Eu quero fazer um último Sibilo Para nós Para nós E só lembrar Isso É o último Sibilo Para nós E As soon as nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tomamos um conversas Um conversa E falando abraço Vão abraçar Vamos lá Você tem ful一iset Fulano Você não tem que cantar Um ter que cantar Deixa especialmente Eila Ah, esse foi estranho Cara, acho que o que me fez me emocionar foi a sensação de ser a última vez Todo mundo sabe que essa line-up acabou Era a última chance ali de fechar a nossa história que já era linda com chave de ouro E acho que não ter conseguido fechar do jeito que eu queria me chateou bastante Então eu fiquei bem triste por conta disso E eu também queria ganhar de novo com ele, sabe? Antes do Croc sair eu queria levantar mais um título com ele Pra ele sair da melhor maneira possível Infelizmente não consegui e acho que isso que me chateou bastante Eu não tava chorando nem de tanto Obviamente tristeza pelo time ter acabado O Croc, não sei mais quando eu vou ver ele de novo Ele tá no Brasil Enfim, depois quando ele for embora pra Coreia Não sei mais quando eu vou ver ele de novo Ele vai pro exército Não sei o que vai acontecer com a Line E alguns momentos chorando de felicidade também Porque relembrando os momentos que a gente teve Que a gente tem muitos bons momentos Tanto de viagem, quanto de título, quanto de amizade em si Então tá tentando mais focar nisso do que na derrota em si depois do jogo Olha esse Jaco aí Bem esquisito ali na hora Demora um pouco pra cá E a fecha aqui só acabou Do split E a chance que a gente tinha de ser campeão também Significava muita coisa pra todo mundo Na hora só tava bem triste E vendo todo mundo triste também Acabou dando uma intensificada assim na tristeza Do começo pro meio a gente teve os mesmos problemas Só que a gente demorou um pouco Acho que a gente nem achou a solução Segundo split no caso Então acho que a gente demorou pra se encontrar E quando começava a se encontrar assim um pouquinho Pra voltar aos trilhos e voltar a ser um bom time A gente se perdia facilmente no caminho E acho que foi esse o fator mais decisivo na nossa derrota Que é não ter se encontrado de volta como um time E ter jogado como um time na parte final do campeonato Assim, vou falar por mim Acho que a gente não conseguiu esse quinto título Porque eu tava muito cansado mentalmente E me frustrando bastante Principalmente com o meu nível técnico assim, em geral Eu sempre fui um cara muito importante pro time Nunca foi o líder, nunca foi o cara que Colocava o pau na mesa ali De último momento Vocês acham que essa Laude, ela piorou muito? Ou os outros times melhoraram? Eu tenho a impressão Que os outros times melhoraram bastante Tá ligado? Não sei se Eles pioraram tanto, mano Ficou um pouco dordor, né? Mas sempre fui o cara que sempre esteve estável Sempre muito claro com as coisas que eu queria Como a gente gostaria de vencer Difícil não acomodar, mano Porque eu não consegui fazer essas coisas Eu acho que eu deixei a desejar em vários pontos Quora mais não sei que o cara que isso É lógico que você tem que saber Eu acho que você tem que saber O tipo de falar É que você tem que ter um... isso aqui é foda mano e isso daqui isso daqui já tirou minha motivação para jogar isso aqui foi um dos motivos de eu ter parado na época também mano isso aqui é foda verdade 그런 느낌으로 월드 끝나고 월드 하기 전에 월드 끝나고 como é que você tem motivação mano 이번 스프링에 중국 갔었잖아요 근데 이제 거기서 뭔가 스크림을 하면서 배운 것도 있고 뭔가 우리가 팀적으로 잘해질 수 있는 원동력이라니까 뭐 그런 플레이를 배워왔다고 생각했는데 경제가 와서 하니까 제대로 되는 것 같지도 않고 맨날 꼬이고 이러니까 그냥 이제 우리가 잘해지지 못하는데 브라질에서 막 최후가 된다 해서 그게 무슨 큰 의미가 있나 우승하고 싶다고 그런 생각은 했지만서도 밖으로는 이제 그런 생각이다 물론 한 지역에서 최후가 될 수 있으면 좋지만 이제 궁극적으로 뭔가 잘할 수 없다는 게 저한테는 그게 절망적인 그것 그래서 우리는 잘해질 수 없는 게 느껴져가지고 또 어떤 일을 할지 모르겠다고 생각하고 또 한지 말하는 게 또 한지 말하는 게 또 한지 말하는 게 그 부분에 대해서는 그 상황이 좀 더 인정되어 que não levavam a lugar nenhum, então pra mim isso é o que acabou atrapalhando a nossa trajetória. Todo mundo que assiste pensa que é fácil você ganhar quatro vezes e se manter lá, mas é um trabalho muito, muito difícil, você passa por muitos momentos bem difíceis, momentos que você repensa se você está seguindo um caminho certo, você pensa em desistir muitas vezes e acho que essa resiliência de conseguir ficar no topo por dois anos seguidos, por quatro espíritos seguidos, é uma coisa que me ensinou muito durante esses anos, além de todo o ensinamento que meus companheiros de equipe me ensinaram também, tanto dentro quanto fora de jogo, acho que isso são coisas que eu vou levar pra sempre, mas se eu fosse destacar uma só seria a resiliência mesmo, porque foram anos bem difíceis, acho que quem está aqui dentro sabe o quão difícil foi pra gente ficar nesse topo durante dois anos inteiros, então acho que isso foi uma coisa incrível. Um pouco, Igor, um pouco. Viu o draw do bling, do osso, acho que dá pra passar? Dá pra passar, ué. A chance está ali, 50%. Mas é um 50% baixo. Foi... Vivi praticamente um sonho, né, nesses dois últimos anos. A gente ganhou tudo, conquistou tudo. Achei que tinha acabado no meu choro, ué, no sábado. Mas, aí não consigo falar, véi. Acho que eu criei grandes amigos assim pra vida, no geral. Vivi um sonho como jogador na minha carreira. Conquistamos muita coisa, viajamos demais. Comer uma coisinha gostosa em todos os lugares do mundo. Acho que tudo ficou marcado aí na história do CBLOL, da Loud em si. E era o meu objetivo quando eu entrei aqui, entregar um título pra Loud. Acabou que eu e o robô, a gente entregou quatro, né. Então tá bem mais que entregue o nosso objetivo. Mas é isso. Vou levar as boas memórias daqui pra frente. Mas é muito bem esse final do CBLOL, até 50 e 50. É muito bem esse final do CBLOL, até 50 e 50. Mas é muito bem esse final do CBLOL. Mas é muito bem esse final do CBLOL. Porém, 50 e 50. Vai ser melhor pra mim, só precisar de algum tempo. Mas, tudo foi muito bom. E para os jogadores, foi um prazer trabalhar com vocês. Foi um tempo muito ruim, muito miserável também. Mas é como é que funciona. Mas eu estou realmente esperando o melhor para vocês no futuro. E obrigado por trabalhar comigo, e confiar comigo, e confiar em mim. Obrigado. Se você receber uma mensagem suspeita ou indesejada no WhatsApp, você pode bloquear e denunciar esse contato. Qual o seu trabalho? Eu acho que só tenho a agradecer. Eu não esperava tanto apoio. Principalmente pela situação que eu vim do... Bloqueia aqui... Bloqueia legal, velho. Sei lá, eu peguei uma calista aqui. Do nada. A maioria percebeu que eu me cobrava bastante Eu tinha o filho de Les Draft pra assistir legal Pra quem tá competindo é horrível E sinto muito pela derrota E terminar com o comparado do jeito que foi Vocês mereciam um pouco mais do que a gente ali no fim Bem, antes de ver que eu voltei, eu não tinha tempo Eu não estava sem prêmio, mas me ajudou-la Então eu já saberia que eu vou poder fazer Quando eu fiz, eu acho que foi a pena Mas terminada, eu sempre sempre fui para ganhar tempo Eu sempre me agradeço, eu sempre me agradeço Eu agradeço muito, muito obrigado. Eu gostaria de ver se amanhã. Eu gostaria de fazer o SNS para fazer isso. Eu gostaria de ver se amanhã. Eu gostaria de ver se amanhã.